Música Oi gente, eu sou a Rafa, estou aqui e eu espero de verdade que esse filme esteja gravando direito esse vídeo porque a primeira câmera estragou, eu peguei essa do marido e não sei se está gravando Bom, vamos lá, hoje eu vou... Ah, por favor, está indo a menina, comprava livros e eu vou fazer uma crítica pra vocês de um filme que eu acabei de assistir na verdade, eu vou fazer de cinema, mas eu preciso falar desse filme pra vocês porque esse filme é muito bacana O nome desse filme é esse aqui, Aos Teus Olhos, é um filme nacional Eu sei que a última crítica de filme nacional que eu fiz, eu detestei o todo clichê, é, todo clichê de amor Mas esse filme é bem diferente, é bem bacana, inclusive acho que é um alerta pra todos nós porque há uns anos atrás tem um filme chamado A Caça que eu gosto muito, tem um ator sensacional sueco chamado Mads Milkinson Eu sempre gostei dos filmes dele com a Alicia Vikander, com vários filmes suecos e depois ele ficou muito famoso por fazer o Rainbow Na televisão E esse filme lida mais ou menos com a mesma coisa, sendo que é uma história diferente Na Caça, na verdade, uma menina acusa o... acho que ele é professor dela de ter abusado dela sexualmente Nesse filme Aos Teus Olhos é um filme nacional com elenco de primeira, dirigido pela Carolina Jabu E a história também é parecida, mas se passa, na verdade, como se fosse em dois dias, né O que que acontece? Rubens, que é interpretado pelo Daniel de Oliveira, Daniel é maravilhoso, é um ator torzaço Ele tá muito bem no papel Ele é um professor, muito despojado, muito espontâneo É professor de educação física, professor de natação de um clube O clube é lotado de crianças, de adolescentes Ele tem uma turma e tem um cara chamado Heitor Que é outro ator aqui, que o nome dele é... Gustavo Falcão É... que também tá muito bem, todos os dois Eles... é... são professores desse clube E aí acima deles tem uma diretora, que é a Malu Gale Isso, tá É... que também tá super bem, porque o papel dela é bem difícil O que que acontece? O... o Rubens, ele vai lá, dá aula dele todo dia Pra crianças que se chama da Turma Vermelha Que são crianças que parecem ter de 8 a 10 anos, sei lá E ali tem uma competição e tal E na verdade o filme começa na competição e volta No passado algumas vezes pra gente lembrar de algumas cenas É... na verdade não lembrar de algumas cenas do passado Na verdade ver vídeo e tal Deixa eu explicar pra vocês o que acontece É... a gente vê que o Alex, que é uma criança O Alex é o Luiz Felipe Melo Esse ator, Mirim É... ele... é uma criança que ele tem os pais separados E o pai, que é o Marco Rica Ele é um homem assim que tipo, não vê direito o filho E ele pressiona muito o filho Por exemplo, o filho vai na competição de natação Ele não vai tirar o primeiro lugar Ele fica em cima do filho e tal Tem aquela pressão muito grande em cima da criança Aquele pai que a criança sente medo E aí a criança depois desse episódio Que ela não ganha o... a... a competição de natação A criança pede pra não ir mais no... no local Lá no... não no clube Ela não quer mais participar das aulas de natação Só que acontece uma coisa Essa criança diz que foi abusada, né Pelo professor, pelo Rubens E diferente do filme A Casa O que acontece pra quem viu A Casa? A Casa a gente sabe se ele fez ou não Porque a gente sabe... eles dão provas do que aconteceu Se o final é... é... é bacana ou não Cada um sabe de si Mas... a gente tem certeza se... se o... Mads Mikkelsen fez ou não Dessa vez, nesse filme A gente fica com a pulga atrás da orelha Isso não é decifrado É... eles dão várias pistas Mas... até pela atitude do professor A gente não entende Mas ao mesmo tempo ele fica revoltado Né? Então assim... é um papel muito difícil Então ele também não é uma pessoa muito fácil Assim do tipo... sabe? De... querer esclarecer Dizer que não fez Ele tem uma postura muito fechada E... depois que ele... Ao mesmo tempo ele era todo espontâneo Todo brincalhão Quando ele sabe disso Ele fica... se fecha num casulo Né? E ele muda totalmente Fica agressivo e tal Até com a própria namorada E a gente não fica Tendo... é... Certeza se ele fez ou não isso com o menino É... por outro lado Bom gente, vocês podem ver O vídeo foi cortado Na verdade... a bateria acabou E eu estou sem maquiagem Então vocês me desculpem Realmente eu estou horrorosa Porque eu... não consigo ser linda Mas... eu acabei de voltar da limpeza de pele Minha pele está super irritada Não posso colocar nada Eu... hoje tive problema com a câmera Então... já vou pedindo desculpa Porque geralmente eu faço um tape só Né? E vou colocando pra vocês as imagens Que vocês vão ver aí do filme Mas... eu vi que ficou sem final Então eu estou gravando aqui a continuação Mas eu não posso... Eu ainda estou com a mesma roupa Estava com a final e voltei Mas amanhã já é outra filmagem E eu estou usando a câmera do marido Porque a minha pifou Bom, vamos lá É... a parte que eu parei Era que realmente a gente... Esse filme... pra quem não curte Filmes que não tem finais Definidos Pode ser que... não goste do filme Mas eu acho isso muito pequeno Perto da grandiosidade que é o tema Que é... julgamento de internet Que é você confiar ou não na palavra de uma criança Realmente crianças nunca mentem Né? A gente sabe que crianças fantasiam coisas também Tem crianças que são muito maldosas Que praticam bullying Então assim... é... eu não sou mãe Mas eu me coloquei no lugar da mãe da criança Eu acho a mãe muito agressiva Muito... talvez ela... ela se sinta muito culpada Porque o pai não é muito presente Eu senti isso no roteiro É... ao mesmo tempo que eu acho que eu confiaria no meu filho Eu ia querer saber mais detalhes A mãe quase não faz pergunta E aí isso deixa com que a gente não saiba exatamente Se o Rubens fez ou não O que o menino diz que ele fez Que foi beijá-lo na boca durante o... O... enfim... que ele levou lá pra dentro do vestiário É... é um tema forte Porque mexe muito com qualquer pessoa Né? A pedofilia é uma coisa que infelizmente está presente A gente vê casos e casos toda hora E... você quando tem um filho Você entrega aquela criança pra um professor Você tá tendo confiança naquele local Tanto no clube ou na escola Eu acho que aquela criança vai ser bem tratada É... é a pessoa que você mais ama no mundo Você tá entregando E de repente ele volta Dizendo que aconteceu uma coisa tão terrível dessa É... eu não sei... eu acho que... eu acho... não é... Eu colocaria num psicólogo pra descobrir se era verdade Eu acho que a mãe já é muito agressiva O pai como se sente muito culpado Vai na onda da mãe E ao mesmo tempo o Rubens não tem uma atitude muito serena, né? Do tipo... não, deixa eu me defender Deixa eu falar a verdade Ele é muito cheio de mistério Talvez porque ele esteja com raiva Ou talvez porque ele tenha praticado A gente não... não fica muito claro Ao meu ver ele não praticou Ao meu ver do... do roteiro Do que eu assisti Mas isso não quer dizer que ele não tenha praticado Tá? É... o filme deixa isso aberto E... bom... é isso Acho que se eu falar mais vai ser spoiler Eu acho que é um filme super bacana de ser assistido A gente se perguntar A gente faz julgamentos na internet Que são muito, muito errados E... bom... espero que vocês tenham gostado Vou agradecer a distribuidora que me convidou Pra assistir o filme antes É um filme muito bacana Direção acertada, roteiro bom Atores em sintonia Daniel de Oliveira é um monstro em cena Ele é maravilhoso Assim, eu já fiz vários e vários filmes e novelas Que eu adoro ele atuando Então acho que tem um elenco bem bacana Direção também bem legal E tem tudo, né? Vamos ver pra lotar o cinema aí Pra gente prestigiar o bom cinema nacional Eu acho que... A última crítica até que eu fiz sobre cinema nacional Infelizmente foi um filme que eu não curti Eu fico muito dolorida, doída Quando eu falo que eu não gostei De um filme ou de um livro Principalmente se ele é nacional Porque eu sei como as pessoas se dedicam àquilo Como elas lutam por aquilo Como foi feito com carinho Mas eu tenho que dar a minha opinião, gente E assim, quando eu não gosto Realmente eu falo que eu não gosto Esse filme é um filme muito bacana Então a minha nota pra ele é muito bom E realmente assim, eu curti bastante A Bianca também gostou Ela vai fazer a parte escrita Eu espero que vocês tenham gostado Essa foi mais uma resenha Uma crítica, né? De filme pra vocês E vou ficando por aqui Com essa minha cara horrorosa Beijo grande Até a próxima Espero estar com maquiagem Da próxima vez, pessoal Tchau Tchau